Música Representantes das escolas de samba e blocos de rua de Campinas participam da primeira reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa as questões relacionadas ao carnaval na cidade. O presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o Carnaval de Campinas, Gustavo Peta, reuniu na última terça-feira figuras que representam as escolas de samba e os blocos de rua da cidade. Peta relembrou alguns acontecimentos do ano passado que prejudicaram o Carnaval de Campinas, como o cancelamento dos desfiles das escolas e a falta de estrutura para os blocos de rua. Tudo isso gerou a necessidade de a gente criar uma comissão que tem como principal objetivo fortalecer essa expressão popular e importantíssima da nossa cultura brasileira que é o Carnaval. Para Edson Joia, a criação da CE é um pedido antigo da Liga das Escolas de Samba da cidade. Bom, é muito importante esse momento, que é o momento em que nós estamos tendo a oportunidade de, pelo menos, dar início a um sonho nosso, que é de ver o Carnaval, não só das escolas de samba, mas como um todo, sendo um Carnaval da altura que é a cidade de Campinas. Campinas hoje é uma das maiores e melhores cidades para se fazer o Carnaval. Entre os participantes da reunião, Alessandra Gama, do Bloco Ibaô, acredita que blocos e escolas necessitam de uma política municipal de cultura. Pela abordagem da Secretaria de Cultura, os blocos não são inseridos. Então, ficava, de fato, uma negociação à parte, os blocos precisam de recurso também, de investimento, e ficava sempre uma negociação paralela com a possibilidade de ser incluído ou incluso no decreto do Carnaval, e isso nunca aconteceu. Então, os blocos sempre se viraram de maneira própria. Reforço essa necessidade. Finalizando o encontro, Peta reforçou que as sugestões dadas no debate servirão para direcionar os próximos passos da comissão. Mas o que eu acho que é o mais importante dessa nossa primeira reunião é que as opiniões aqui colocadas, cada um com a sua, alguns com um tom de crítica mais elevado, outros mais moderados, mas o fato é que todo mundo no diagnóstico tem que o Carnaval não está sendo valorizado como deveria ser, e que nós precisamos enfrentar isso. Então, qual é a nossa ideia? Então, primeiro, manter esses objetivos, o primeiro que eu falei que é a questão do Carnaval de rua, o segundo que é apontar caminhos que possibilitem a profissionalização das escolas de samba de Campinas para que não dependam exclusivamente da verba da Prefeitura, fortalecendo não só as agremiações como os próprios desfiles.